Vai segurando, tá? É Beto Martins e DJ Cheab Tchau, tava com saudade, ó, segura o retorno Oi, 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 oi Vendo embrançamento, ó Não sei se ela é princesa ou se ela é bruxa Se ser mágico é feitiço Mas quando ela mexe a bunda, o meu pau sobe sozinho Mas quando ela mexe a bunda, o meu pau sobe sozinho Mas quando ela mexe a bunda, o meu pau sobe Mas quando ela mexe a bunda, o meu pau sobe sozinho Mas quando ela mexe a bunda, o meu pau sobe sozinho Tranquilinha, ela vai sensualizando Com essa cara de safada, a donadinha tá me olhando Então vai, tô amando Com essa rabiola gigante, minha pipa sobe sem vento Então vai, tô amando Vai no talento, então vai, tô amando Vai no talento, com essa rabiola gigante, minha pipa sobe sem vento Então vai, tô amando Vai no talento, com essa rabiola gigante, minha pipa sobe sem vento Essa 9 é muito lida e não custa nada pedir Deixa eu te sair Vou te sair Deixa eu te sair Vou te sair Vou te sair Embrasado pra caralho a um dos chéabe Embrasado pra caralho a um dos chéabe Embrasado pra caralho a um dos chéabe É Beto Matiz, mais ou menos como É Beto Matiz, DJ Chiave, tá? Tenta copiar